Na escola, principalmente nas aulas de física, a gente aprende que um corpo sólido não pode atravessar outro corpo sólido, não é verdade? Mas como eu já disse, a mágica é essa arte de poder quebrar toda e qualquer lógica que existe no mundo. Toda e qualquer lei da natureza, qualquer lei da física. E hoje não vai ser diferente. A gente tem dois elásticos, eu tenho um aqui que é preto. Pode examinar. Obrigado. Não, pode examinar, pode examinar, pode examinar. Pode examinar também, fica à vontade, vê se tem alguma porta, armadilha, alçapão. Nada comum. Excelente. E agora que vem a mágica. Por quê? Como eu disse, é impossível atravessar. Atravessou? Não. Você consegue ver ele ainda, né? Tá aqui do lado de fora, correto? Presta bastante atenção. Tá vendo ainda, né? Mas bem devagar, a gente faz assim, ó. Já foi. Ele atravessa. E fica só de um lado do elástico que você mesmo, Nicole, havia examinado. O mesmo que você também havia examinado, Bruno. E o mais legal de tudo é que as pessoas não acreditam, mas eu provo pra você. Segura aqui pra mim. Correto? Pode soltar. A gente faz assim. Presta bem atenção. Ele consegue sair também na frente dos olhos de vocês. Eu também. Que beleza. A gente faz isso. 投 Ai eu te trio. Mostra da pense. Ambilico Kai. Eu vou te vi. Com certeza. Pra você depois.